Gente, hoje a gente vai fazer dois vídeos. O primeiro, a internet não colaborou muito, mas deixa eu ser breve aqui. Então, para você que vive sofrendo, busque a coragem em Deus para tomar a decisão que você precisa. Eu sei que o seu medo é dele lhe matar, mas você tem duas opções. Correr o risco de ele lhe matar de uma vez ou deixar que ele viva lhe matando aos poucos até um dia matar de vez. Claro que é melhor correr o risco e deixar, buscar apoio onde for necessário.